Você me chamou pra viajar Descobrir de onde eu vim E me pediu pra nunca me esquecer Que esse lugar era dentro de mim Eu vi que tava de penas pro ar Ansiedade é foda Você falou relaxa Respira que passe a mente Continua sendo um bom lugar pra repousar E assim de trás pra frente Do avesso onde o final é o começo Eu aprendi com a gente Que não é pecado ser um tanto diferente Mesmo que complicado Eu sei tá tudo errado Nesse dois mil e louco Eu sinto tanta falta de dois mil e pouco Aquele tempo era mais eu E menos tudo ao redor Menos rede social e menos like E mais rede pra se deitar Naquele tempo era mais eu E menos tudo ao redor Menos rede social e menos like E mais rede pra se deitar Caneta e vai, 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 que Ó Eu disse que tinha um plano Te levado e estra outro plano Onde a neblina embaça E te amar é o plano A Só pra você ver Esse também parece tanto com o plano B E assim de trás pra frente do avesso, onde o final é o começo Eu aprendi com a gente, que não é pecado ser um tanto diferente Mesmo que complicado, eu sei tá tudo errado Nesse dois mil e louco, eu sinto tanta falta de dois mil e pouco Aquele tempo era mais eu, e menos tudo ao redor Menos rede social e menos like, mais rede pra se deitar Naquele tempo era mais eu, e menos tudo ao redor Menos rede social e menos like, mais rede pra se deitar Caneta e vibe, I like Caneta e vibe, I like Mas rede pra se deitar Você me chamou pra viajar